Se você fosse hoje o presidente da república, você fecharia o congresso nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia, no mesmo dia. Não funciona, e tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma, que não funciona. O congresso hoje em dia não serve para nada, Xará. Só vota o que o presidente quer. Se ele é a pessoa que decide, que manda, que tripudia em cima do congresso, não deu logo o golpe, pô, parte logo para a ditadura. Desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Nada, absolutamente nada. Pessoal, vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Começando com o FHC, não deixar para fora não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem, tudo quanto é guerra, morre inocente. Eu até fico feliz se morrer, mas desde que eu vá 30 mil, outros, outros, junto comigo, né? Não eu marginal, marginais outros, outros, eu tô com o FHC feliz. Fora isso, ontem que nós temos iê-iê, 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 não vamos chegar a lugar nenhum. E a cúpula está aí. Todo mundo viajando para o exterior com um salário de 5 mil reais líquido por mês. Eu não consigo. Nem ir para o Paraguai acharar com o meu salário. Não dá. A pessoa reclama, a Lula é a FHC. Eu votaria no Lula no segundo turno. Apesar de dizer que ele é uma pessoa não muito culta, eu vejo como uma pessoa honesta. Não adianta você botar numa pessoa cultíssima, como é o FHC, e desonesta. Você não vai ter esperança de nada nunca na vida. Então falta honestidade. Você não precisa de lei para dizer que você não pode dar um tiro na minha cara. Você sabe que você não pode dar um tiro na minha cara. Que é nada. Ele sabe de tudo. Ele sabe. Bom, somos nós aqui que estamos pagando imposto aqui embaixo. Inclusive, Xará, conselho meu. Conselho meu e eu faço. Eu só nego tudo o que for possível. Se eu puder não pagar o negócio na FHC, eu não pago. Porque o dinheiro vai para o ralo, vai para a sacanagem. Você, para reformar um emissário aqui em 30 minutos, pega dinheiro lá fora. Porque o dinheiro que entra aqui só vai para o ralo. Agora, se vai para pagar juros da dívida estela, para banqueiro, está na cara que a cúpula, a elite brasileira, aplica lá fora. Não é uma desobediência civil que o senhor está... Eu prego sobrevivência. Sobrevivência. Se você for pagar tudo o que o governo pede para você, você não sobrevive. Porque logo se precisar de um médico, você não tem o dinheiro, você vai para a rede pública. Daí você vai morrer na rede pública.